Hoje eu vou te ensinar como pegar itens grátis que são super fofos aqui no Roblox. Desses itens eu vou estar mostrando aqui pra vocês como pega uma bag, que é basicamente uma bolsinha extremamente linda, gente, e gratuita aqui no Roblox. E a outra é uma cabeça de unicórnio. Então assistem o vídeo até o final pra vocês não perderem o passo a passo. Um jogo que se chama Shen vs. Karma Wonderland está aí pra vocês na tela. Vou deixar também no primeiro comentário fixado pra quem quiser tá acessando, tá bom? E eu já tô dentro dele, ele é super bonitinho. Então vamos começar aqui com o primeiro item, galera. O primeiro item vai ser a cabeça de unicórnio. E eu vou estar mostrando aqui como que vocês podem conseguir pegar a cabeça de unicórnio. Para você conseguir o primeiro item, que é a cabeça de unicórnio, você vai precisar de pegar 5 caixas, tá? Cada caixa, ela vai ter um valor de 15 tickets. Ou seja, você vai precisar de 75 tickets. E como você pega esses tickets? Eles vão estar espalhados pelo mapa inteiro. Então é basicamente você precisa sair pelo mapa coletando esses tickets, igual a esse que eu coletei. Depois de coletar os 75 tickets, você vai voltar pra essa máquina aqui, que é no início do jogo, e você vai comprar e abrir as 5 caixas. E pronto, você já vai ter o primeiro item grátis, que é a cabeça de unicórnio. Parece um pouco difícil, mas é super fácil, né? Para você conseguir a bolsa, você basicamente tem que interagir com todos os objetos aqui do game. Eu sei que parece meio confuso, mas eu já vou explicar melhor. Tá vendo esse mapa aqui, gente? Aqui tem todos os locais que você vai ter que interagir aqui do jogo. Eu vou mostrar de uma forma mais resumida, porque não é difícil. Conforme você vai completando as interações, ele vai marcar com um check, falando que você já completou todas as interações daquele ambiente. São vários ambientes, como vocês podem ver no mapa. Esse primeiro ambiente aqui é aquele em cima das nuvens. E basicamente, para vocês entenderem, é só você sair clicando em todas essas opções que tiverem o Ezinho. Tá vendo? Aqui tem E, você vai clicar, interagir um pouquinho, e vai para o outro. Vai procurando em todos os cenários, assim, para ver se tem interação de E. Viu interação de E? Faço, ó. Por exemplo, aqui tem outra interação de E, e eu vou fazer. E assim, vou fazendo em todos os mapas, ok? Já finalizei aqui, gente, o primeiro mapa, tá bom? E, ó, vamos ver se agora ele vai dar lá o certinho com o verdinho, se realmente concluiu, ó. Tá vendo? Agora temos dois verdinhos certinhos, quer dizer que foi concluído. E aí, você vai fazer isso com os outros mapas, ok? Tô acelerando aqui o vídeo para não ficar muito demorado, senão vai ficar muito chato aqui o vídeo, ok? Mas, gente, é só isso. É só você ficar aqui interagindo com todos os objetos. E se não aparecer o verdinho lá do check, quer dizer que você não terminou todas as interações. Então, volta lá no mapa e faça de novo todas as interações, ok? Então, enquanto eu tô terminando aqui de fazer as interações, já deixe seu like, se inscreva no canal. Quero muito agradecer pelos 6 mil inscritos. E vai ter live de comemoração aqui no canal no sábado, ok, gente? Vou decidir o horário aí para vocês e vou colocar na comunidade do canal. Então, fiquem de olho na comunidade, porque vai ter live jogando com inscritos nesse próximo sábado, ok? Mas, enfim, gente, já fiz todas as interações aqui, ó. Tá tudo certinho. E isso quer dizer que eu consegui aqui a nossa bag. E agora eu vou mostrar para vocês os dois itens que eu consegui. Já isso aqui, gente, olha na área de avatar. E olhem aqui os dois itens que eu consegui, gente. A cabeça de unicórnio e essa linda backpack super fofa. Olhem que gracinha que fica, gente. E eu achei muito bonitinha e eu com certeza vou usar. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!